É, pô. Aí o Zamorano é o seguinte, vamos lá. Zamorano é que eu, né, fui jogar no Real Madrid, a gente tinha jogado contra, eu no Real Madrid um ano, quando eu fui em 93, 91, 92, 92, ele foi pra lá. E aí, ele foi, ô Ricardo, a gente tava no mesmo quarto, ele tava cansado, eu vou subir pra dormir, eu falei, vai dormir, daqui a pouco eu subo, dormir. Quando cheguei, tudo escuro dormindo, aí eu fui pro quarto, deitei, duas horas da manhã, aquele vulto olhando pra mim. Aquele homem assim, olhando pra mim, eu falei... Pô, aquele índio grande. Falei, será que ele vai dar o bote? Pensei logo, né? Já armei, parei de lampião, já tranquei, você limpa pra cima, o couro vai comer, vai dar merda nessa porra. Aí ele ficou olhando pra mim, eu olhando pra ele, aí, assim, uns 30 segundos, aí ele deu a volta e fui embora, ele bateu numa cadeira, ai, 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 foi pra cama, eu falei, caralho, ai, 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 que porra é essa? Parei de lampião, né? Aí, no outro dia, eu acordei, eu tava cansado, ele já tinha descido, aí, quando ele desceu pro café, eu falei, Ivan, preciso falar contigo, ele falou, fala, Rocha. Eu digo, Ivan, duas horas da manhã, aquele vulto me olhando, tu me olhando, eu acho que tu fazia barra, Copacabana, Copacabana, barra, tu ia de frente, volta de ré, abre o jogo, se tu faz essa linha. Aí ele ficou olhando assim pra mim, e começou a rir. Caralho, pô, tu tá maluco? Eu falei, porra, duas horas da manhã, uma olhando pra mim, mexilhando. Pô, tu não tá casado ainda? Fala, velho, abre o jogo, pô, eu seguro a onda aqui. Aí ele começou a rir, eu brincando também, ele falou, não, Rocha, eu sou sonâmbulo, pô. Falei, irmão, fala, pô. Porque eu já tinha pego o sonâmbulo também, Zé do Carmo, não acho. Zé do Carmo, é? Zé do Carmo. Porra, eu fiquei três anos com o Zé acordando, gritando, vamos pegar, vamos matar, a porrada é hoje. Falei, calma, Zé. Tá examorando, eu digo, puta, mais um sonâmbulo, vamos embora, Ivan. Não, mas é um cara sensacional, essa é a história e um grande amigo. É isso, você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo, e eu peço mais uma vez pra você fazer o seguinte, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito.